Nós estamos de volta e vamos mostrar agora para vocês, amigos do Girando o Mundo, o belo e turístico estado do Maranhão, sua encantadora capital e dois municípios ali da região metropolitana de São Luís, Raposa e São José do Ribamar, com suas belas praias e seu riquíssimo artesanato. O material nos foi enviado pela Secretaria de Turismo do Maranhão. Vamos assistir! O Maranhão é um estado privilegiado pela natureza, um lugar onde estão alguns dos cenários mais belos do país. Muitos caminhos trazem ao Maranhão. O aeroporto Cunha Machado, em São Luís, recebe voos diários que partem das principais capitais do Brasil. Pode-se também chegar por mar, utilizando o porto do Itaqui e as rampas de ferry boats. A BR-135 é o principal acesso para quem vem por terra. São Luís. São Luís é o principal portão de entrada do estado. Maior acervo arquitetônico português da América Latina. A capital do Maranhão oferece diversas opções de hospedagem, lazer e serviços para o visitante. Tanto na parte antiga, com sua história e a beleza do casareu colonial, como na parte mais nova, com suas avenidas largas e sinais de modernidade, São Luís é uma cidade que une todas as comodidades de um grande centro urbano e as vantagens de uma cidade acolhedora e hospitaleira. Patrimônio cultural da humanidade desde 1997, São Luís vem recebendo investimentos governamentais e da iniciativa privada, que preparam a cidade com toda a infraestrutura necessária para receber turistas do mundo inteiro. O conjunto de atrativos da capital do Maranhão inclui as tensas praias beneficiadas pelo sol que brilha intensamente o ano inteiro e se complementa na sua história, na cultura e na riqueza das manifestações populares. A cidade possui uma rede hoteleira com capacidade para hospedar desde o viajante pouco exigente ao turista acostumado com os melhores lugares. São confortáveis pousadas e modernos hotéis e flats, preparados tanto para o turismo de lazer quanto para abrigar eventos profissionais e de negócios. A cidade tem restaurantes para todos os paladares e exigências. Há os típicos e populares, aos requintados. Aqui, além de pratos típicos e deliciosos, também está presente a cozinha internacional, do ocidente ao oriente. O Maranhão tem o segundo maior litoral do Brasil e a presença do sol durante todo o ano faz das praias a principal opção de lazer e diversão em São Luís. São quilômetros de orla preparada para oferecer ao visitante lazer e diversão com segurança e comodidade. O passeio pelo centro histórico é obrigatório. Ruas de pedras, casario colonial preservado, o mais homogêneo conjunto arquitetônico colonial da América Latina. São museus, teatros, como o Arthur Azevedo, ao mesmo tempo o segundo mais antigo e um dos mais modernos do país. Mercados de arte popular, entre os quais o CEPRAMA, Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do Maranhão, principal centro de promoção da produção artesanal do Estado. Localizado em um prédio do século XIX, o CEPRAMA, além da beleza do artesanato e da arte maranhense, tem espaço para shows artísticos e eventos culturais. Também vale a pena ver e visitar as igrejas dos séculos XVI e XVII. O Convento das Mercês, construído em 1654 e inaugurado pelo padre Antônio Vieira. E os palácios, com destaque para o Palácio dos Leões, sede do governo estadual e residência oficial do governador. Localizado na Praça Pedro II, o palácio foi construído como forte na época da fundação da cidade, no início do século XVII. Mas, só em 1766, ganhou o atual desenho arquitetônico, em estilo neoclássico. O Palácio dos Leões é aberto à visitação e tem um dos maiores acervos artísticos do país, entre pinturas, gravuras, móveis de época e objetos de arte. O roteiro de visita ao Centro Histórico deve incluir a Casa do Maranhão, espaço de divulgação das diversas manifestações culturais do Estado, com exposições ricas de detalhes e utilização de modernos recursos audiovisuais, e a famosa Rua Grande, local de intensa movimentação e um dos maiores e mais antigos centros de compras do Nordeste. A Moderna São Luís O Centro Histórico é ligado à parte nova da cidade por duas pontes principais. Cortada por grandes avenidas e marcada pela arquitetura dos grandes edifícios, a área mais nova de São Luís incorpora à cidade a estética e a movimentação dos grandes centros urbanos. Nesta parte da cidade ficam os principais restaurantes, hotéis, cinemas e shoppings. Bem perto da Orla Marítima, o destaque é a Lagoa da Janssen, uma completa estrutura de lazer com uma vasta área de preservação ambiental. O Parque da Lagoa da Janssen é garantia de diversão dia e noite. Quando chega a noite, uma nova São Luís se revela. Colorida, vibrante, musical. Por toda a cidade, a animação de dezenas de lugares agradáveis prolonga a alegria noite adentro. No centro histórico ou na parte moderna, há alternativas para todas as preferências. A noite em São Luís confirma que a animação é parte do roteiro de quem vem ao Maranhão. A região metropolitana de São Luís é composta também dos municípios de Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. Entre São Luís e São José de Ribamar fica o município de Raposa. Aqui, as opções de lazer são as praias de Carimã, Pucal e Farol e os passeios de Barco pelos Igarapés. Vale a pena conhecer o artesanato local. São José de Ribamar. São José de Ribamar, nome dado em homenagem ao padroeiro do Maranhão, é uma cidade tranquila, perto de belas praias, algumas muito pouco exploradas. São José de Ribamar dispõe de uma boa estrutura de serviços e tem na religiosidade sua principal característica. O Maranhão é um dos mais belos estados aí do nosso Brasil e, como vocês viram, possui grandes atrativos turísticos. Em programas futuros, vamos apresentar a vocês os destinos mais procurados do Maranhão. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, tem a Expedição Patagônia para você. Nós voltamos já. Música 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 Música